Olá pessoas maravilhosas do universo da beleza, meu nome é Karen Cristina, eu sou cabeleireira e maquiadora, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ateliê de Beleza e eu tô super feliz porque hoje eu vou falar de um lançamento da Sala Online dentro da categoria Tô de Cachos os finalizadores pró-fix já estão fazendo a cabeça de muita cacheada e cresço por aí inclusive fez a minha, de cara já dá pra notar que eu amei esses lançamentos querem saber um pouquinho mais sobre esses finalizadores? Bora pra resenha de hoje porque tá babado! Eu não acredito que você ainda não fez a sua inscrição aqui no canal, não é possível! Para com isso agora! É muito fácil de se inscrever, é de graça e não vai cair o seu dedinho, quer saber como? É só clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho escrito INSCREVER-SE Aproveita e clica no sininho também pra ativar as notificações assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo Aproveita que tá na vibe de me seguir e me segue também nas minhas redes sociais Elas vão aparecer aqui embaixo na telinha e também vão estar na descrição desse vídeo juntamente com o site da Sala Online Compartilha esse vídeo com a geral pra todo mundo vir aqui pro nosso canal e ficar por dentro desse nosso universo maravilhoso da beleza, certo? Vamos começar a falar do que interessa no vídeo de hoje Vou falar sobre essa finalização maravilhosa que eu fiz no meu crespo com os finalizadores Profix da Sala Online Eu tenho aqui a versão que eles fizeram pra curvaturas do tipo 4 Já de início eu amei essas embalagens Elas tem 400ml Eu achei muito fofinha as cores E a linha tem creme de pentear Que promete desembaraço máximo E ativador de cacho Que promete fixação máxima Essa daqui é pro meu tipo de curvatura Essa embalagem Que é pro tipo 4 Porém também tem pras curvaturas Do tipo 3 Eu vou deixar aqui na telinha O kitzinho da curvatura Do tipo 3 E também tem a versão Pra todos os tipos de curvatura Tipo 2, 3 e 4 Essa versão eu comprei pro meu ateliê Justamente por abranger todos os tipos de curvatura Ela também tem creme de pentear Que promete desembaraço máximo E também tem o fixador O ativador de cachos Que promete a fixação máxima Os novos finalizadores São veganos E não fazem teste Em animais São liberados para as técnicas No e Low Pool E prometem aí Uma durabilidade da fragrância De 24 horas Os cremes de pentear Prometem definição natural Movimento e brilho Enquanto os ativadores de cachos Prometem definição com fixação Prevenir a falsa caspa E também Um brilho espelhado O creme de pentear Da linha que é pra todas as curvaturas Essa da embalagem Laranjinha com rosa Promete definição natural Movimento E brilho de verniz Enquanto o ativador de cachos Promete definição da raiz das pontas Bloqueador de frizz E brilho espelhado Aos cabelos E como eu já disse Ele atende cabelos ondulados Cacheados E crespos Os ativos são babosa E água de rosas Sua fórmula garante Hidratação profunda Fortalecimento E auxilia no crescimento Saudável Mas afinal de contas O que é essa tecnologia Profix? Por que que se chama Profix? Oh meu Deus! Profix é nada mais Do que uma tecnologia Que a sala online Trouxe pra gente De novidade Que promete até 72 horas De duração Da finalização Será que é verdade? É verdade Eu tô testando Esses finalizadores Há mais de dois meses Inclusive Me segue lá no meu Instagram Porque tem lá Salvo nos meus destaques Quando chegou Os finalizadores E quando eu comecei a usar Tem também lá Nos meus destaques Eu fazendo a finalização No meu cabelo Se você tem dúvidas Sobre finalização Quer saber como eu finalizo O meu cabelo Tá lá tudo bonitinho No meu Instagram Arroba Karen Cristina Ponto Atelier OV Vem ficar mais pertinho De mim Vamos ser amiga? Hum? O creme de pentear Da linha de curvaturas Do tipo 4 Promete Definição intensa Controle de frizz E brilho de verniz O ativador de cachos Promete Definição com fixação Prevenir a falsa caspa E brilho espelhado Ele é pra cabelos Crespos E crespíssimos Como o meu E gente Vocês não tem noção Do que é o cheiro Dessa linha de finalizadores Eu confesso Que eu preferi Muito mais O cheiro E a textura Dessa linha Do que Da linha Para todos os tipos De curvaturas Não sei se é porque É pro meu tipo de cabelo E eu tô tendendo Mais pra esse lado Não que a outra linha Seja ruim Eu considero Que ambas entregam Um bom resultado Muito satisfatório Muito bom Que entrega tudo O que promete Mas eu me apaixonei Por esses dois Bonitinhos aqui Vou mostrar pra vocês Como é a textura Do ativador de cachos Eles são bem densos Então tem que fazer Uma porcinha Pra sair Olha o ativador De cachos Ele tem essa textura E quando eu espalho Eu sinto Tipo assim Como se fosse Um gelzinho mesmo Sabe Ah eu amei O cheiro Gente Perfeito Muito gostoso mesmo Essa é a textura Do creme de pentear O meu creme de pentear Inclusive Tá quase acabando Porque eu uso mais E a textura dele É mais de gelzinho ainda Tipo se fosse Um creme gel Misturado Do que O ativador de cachos E ele tem Eu considero que ele tem O cheiro mais intenso também Do que o ativador De cachos Os dois Tem como ativo Em sua composição A babosa E a polpa de coco E também A fórmula Garante hidratação profunda Nutrição intensa E sedosidade Além também De contar com As 24 horas De fragrância E as 72 horas Da exclusiva Tecnologia Profix De Salon Line Me patrocina Salon Line A gente pode fazer Aí uma parceria Muito duradoura Imagina o tanto De creme Que eu ia jogar Salon Line Nesse meu cabelo Se eu fosse patrocinada Ai gente Não custa nada Sonhar né Ser garota Salon Line Eu sei Vou confessar pra vocês Que eu sempre usei A marca Salon Line Não que eu esteja Contando isso Porque eu quero Um patrocínio Longe de mim Mas assim Já a criança Ali com meus 11 12 anos Como toda Minha família Fazia relaxamento Eu também Comecei a relaxar Meu cabelo Mais ou menos Nesse período E a gente já relaxava O cabelo Com a guarindina Da Salon Line Então a Salon Line Sempre esteve presente Na minha vida Aí cabelística Do meu cabelo Né Mesmo que fazendo Relaxamento Que hoje Eu considero Que não seja Um procedimento Nada saudável Pro meu tipo De cabelo A Salon Line Sempre esteve aí Presente Na minha vida Já o ativador De cacho Da linha Para todas As curvaturas Tem uma texturinha De creme Mesmo E ele Como eu disse Ele tem água De rosas Então ele tem Um cheirinho Mais floral Na minha opinião Do que é o cheirinho Da linha Para as curvaturas Do tipo 4 E o creme De pentear Ele também Tem uma texturinha Mais em gel Igualzinho O creme De pentear Da linha Crespos E Crespíssimos O cheirinho Também é o mesmo Do ativador De cachos Porém Um pouquinho Mais acentuado Na minha opinião Então Bora pro passo A passo Dessa finalização Maravilhosa Que eu fiz No meu cabelo Após Lavar E hidratar Os meus cabelinhos Eu Separei Ele Em partes Prendi Com uma xuxinha E vim Com uma escovinha Aí De fitagem Vim Com essa escovinha De fitagem Desembarassando O cabelo Mecha por mecha Feito o desembaraço Eu entro com o creme De pentear E vou enluvando Os fios Até que o creme De pentear Seja completamente Absorvido Pelo meu cabelo O que não é muito difícil Porque meu cabelo É super ressecado Como ele promete Hidratação Meu cabelo Fica super emoliente E eu consigo sentir Essa hidratação Ao longo Do tempo Alguns finalizadores Que eu já usei Tem um toque Mais seco Porém Esse consegue Deixar o meu cabelo Com uma textura Mais macia Eu vou fazendo Esse procedimento De soltar As mexinhas Passar a escovinha Para desembaraçar E enluvar Com o creme De pentear Por toda a cabeça E assim Sucessivamente Até acabar O meu cabelo Feito isso Eu espero que você tenha gostado Eu espero o cabelo secar É muito raro Eu secar o cabelo Com difusor Eu espero o cabelo secar E depois Eu faço uso Do pente garfo Para deixar ele Com mais volume Porque eu estou super amando Usar ele mais black Assim Mais power Mais black power Eu estou super amando Então Eu não gosto Que ele fique muito murchinho Porque o meu cabelo Encolhe demais Eu sofro muito Com o fator de colimento E eu venho Com o pente garfo Soltando o meu cabelo Somente a raiz Eu venho assim Da raiz E soltando O cabelo Para ele ficar Mais volumosinho E o meu cabelo Tem ficado assim É assim Que eu venho Fazendo a finalização Dele E eu estou Completamente amando Os finalizadores E o resultado Que ele dá No meu cabelo A linha de finalizadores Para onduladas Cacheadas E crespas Essa aqui Da embalagem Laranjinha E rosa Eu usei Em uma cliente Que tem A curvatura Tipo 2B Eu queria ver aí Qual era a performance Dele De definição Então Como vocês podem ver aí O cabelo Antes Molhado Praticamente Não tem Nenhuma ondulação Eu vim Aplicando O creme De pentear Mecha-mecha Fazendo a fitagem Com os dedos E aí E aí E aí E aí E aí E depois eu vim com ativador de caixas amassando o cabelo das pontas pra raiz e segurando E o cabelo ficou com uma ondulação super bonita apesar de ser um cabelo mais fininho nem o creme de pentear nem o ativador de caixas ficou pesado no cabelo ficou com uma textura super levinha e um cheiro super gostoso também apesar de usar mais no meu dia a dia o creme de pentear eu também gosto de vir com o ativador de caixas amassando das pontas pra raiz pra melhorar a fixação e da maior definição então maravilhosas e maravilhosos esse foi o vídeo de hoje essa resenha eu gostei muito de fazer porque eu amo cuidar do meu cabelo crespo eu amo falar sobre cabelo ondulado crespo e cacheado inclusive eu pretendo trazer cada vez mais conteúdos para nós que temos essas curvaturas maravilhosos muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui não se esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal e também de ativar o Sininho para receber as notificações vídeos dos vídeos novos comenta aqui embaixo se você já comprou algum desses finalizadores e como você tá se dando com ele se você aprovou se você reprovou se você amou assim como eu me pegue nas minhas redes sociais e compartilhe esse vídeo com a geral em não vai esquecer eu vou deixar aqui do lado o último vídeo que eu postei aqui no canal e também uma playlist com resenhas babadeiras que eu tenho certeza que você vai amar um super beijo e até o próximo vídeo tchau